Apenas algumas notas sobre a entrevista de Rita Pereira após a entrega do Emmy. O que mais salta à vista, literalmente, é o cleavage da Rita. Cleavage é a palavra inglesa para decote, peito, busto, seios, algo que me é completamente indiferente. Apanharam-me, é o que dá a ter coisas no YouTube. Bom, mas voltando à entrevista, foi a impressão minha ou a repórter anã estava a fazer-se à nossa ritinha. Ela estava muito entusiasmada com as mãos da nossa menina. Nada contra, nada contra. Ela até punha assim as mãos quando estava a falar com ela, assim. Como que, com vontade de... O flirt, perdão, a entrevista da americana, até estava a correr bem, quando aparece a Alexandra Lencastra aos pulos numa tentativa desesperada de chamar a atenção. Ela espera o momento certo e zaz. Que inconveniente. Até o rapaz ao fundo fica tipo... O que é que foi isto? Entretanto, quando a repórter convence a Rita a tocar-se, aparece quem? Bernardo Bairrão, administrador da TVI. Reparem como ele aproveita que a Rita está distraída e PIMBA! Ah, ganda Bairrão, assim é que é! Não perdi-se uma oportunidade, hã? Eu gosto da forma como a Rita se protege ao falar assim com as mãos. Ela está a falar e está a falar assim com as mãos, a proteger-se, não é? É muito bom, eu gosto muito. Houve um momento em que ela começa a falar do Lisana João Golo e... Ger de Chor de Câmara Ai, 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 ai dá no seu amor, porra. Força, Angélica, eu não fico assim. como eu te compreendo, meu rapaz como eu te compreendo